Opa, aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez Obrigado por perguntar, essa vez aqui mais Vizinho, mais um episódio do nosso querido Black Clover, episódio número 5, tendo consequência da sériezinha Né cara? Vamos lá, vai, depois do Asta Ganhou o doelo da Delizia Foi só um Tapa, assim ó, só uma Além de like, fortalecer Sempre esquece de se inscrever e ativar o sininho Também acredito que você ajuda demais a fortalecer a gente Além de receber muito conteúdo bacana Como por exemplo, Black Clover já muito bem adiantado Né mano? É, a gente tem bastante Vídeo antecipado pros membros Todo dia tem conteúdo Novo pra vocês, então vale Super a pena se tornar um Pra todo mundo que já é membro, valeu pela Força, ajuda demais Agradecer a Taiga que sempre tá dando aquele apoio Gigantesco E vamos lá né cara Foi de verdade Muito obrigado por esse apoio, incrível mesmo De verdade, só tenho a agradecer De coração mesmo, fortalece muito A gente, além de poder ajudar a gente a manter Essa quantidade absurda de vídeos que a gente traz aqui pro canal E trazer outros, né Como o próprio Edital e o próprio M Tem muito conteúdo adiantado E tem A gente tem exclusivos de lá, né Que a gente não conseguiria trazer aqui de bota No canal, a gente tá trazendo lá Exato Então mano, vale muito a pena Cara, e agora sem mais delongas, mano Bora lá Bora agora Então cara, manda uma chinesinha Let's go Bora lá, velho Um Dois Três Vai Cinco Seis Sete Três Ah, vai dar um mini reprise aí Vai, né A gente já viu que ele Merenda o cara ali Com um tapa só, velho É, mano Bravíssimo Representando Ah, eu falei, né Mas eu quero ver essa cena Porque eu falei Cara, depois a pessoa passada Eu falei, mano Eu quero ver a ação da galera E principalmente dos caras, né Na verdade Que é os caras que importam, né Os capitães, né É, foi bonita a cena Foi, foi lindo, mano Foi, foi lindo Toma É só uma Só que, mano Essa é a espada mais sem corte Que eu já vi na história dos animes Tá ligado Parece um porretão, velho Que é uma espada, mano Uhum Não corta Ela só desmaia Tipo, é um porrete, mano É, mano É, mano Ninguém acredita E todo mundo duvida, né É Nossa, parece que o cara não falou Ele falou, mas não falou Ele falou muito baixo O quê? O cara lá que parece aquele cantor de rock Eu esqueci o seu nome Ah, tá É Ele falou baixo ali, né Cara Os brabo, né Os capitães já anotam na hora É Só de tocar, né Agora vai ter umas batalhas dos caras aleatórios aí É, dos secundários, né Ó, magia de invocação Criação, né Uhum Só os golems Ah, baba-ovo da realeza aí, irmão É Porra, magia de baba-ovo, irmão A realeza é incrível Tem muito mais poder e talento Ah Ah, não entende isso não, velho Melhor é quem vem do barro, velho É, exato Fica achando que a realeza que tá aí De repente vem o cara do barro lá e, ó Cê pode ver o Asta aí, né, mano Uhum Tá bom, vai Pode ser você, né, vai É Hum, conhecidinho É, em recurso, né, mano Na questão do money não vai se comparar mesmo, né É, aí não tem jeito Mas é aquilo, né, mano O cara que tá no barro, ele improvisa, tá ligado Com certeza Ele já tem pouco, ele tem que usar o máximo dos recursos que ele tem Ainda bem que o Iuno não fala merda nenhuma, né Ele fica só Uhum Fala o que você quiser aí, vai, ô Isso nunca é bom Tá bom Todo mundo, ó Tá estourando, Zahy Ah, pros capitão isso aí não é nada, né Não, não Mas pro pessoal dali, cê vê que todo mundo tá, ó É É É muita emoção, né Certeza Ele vai calterar isso aí, mano Certeza É, a gente sabe que o spoiler dele é mais de vento, né Que ele usa bastante Uhum Nossa Já botou o cara pra voar, já O cara saiu voando Olha, facinho Bom, mas a doasta foi mais emocionante, mano Que a doasta foi só o tapa, né, velho Só sacou assim Uhum Foi Você fala bem baixinho mesmo, né Fala Tô vendo como é Eu quero ser amigo dele também, né Os interesses, né, mano O cara é bravo Só que cê sabe quem que é mais bravo do que qualquer um desse teste aí, cara Ah, cara Eu sei muito bem do que cê tá falando, né, velho Dos membros do canal, né, velho Exato, né, velho Mas também com mais vídeos em forma de poder, né Como não ser mais forte, né, velho Ah, com certeza, né, cara Além, claro, de todo o conteúdo antecipado Inclusive Black Clover A anime que cê tá curtindo lá tá muito bem adiantada Uhum É, já tinha falado isso antes, né Mas é bom refalar, né O cara foi o número um Primeiro que chegou na fila, velho Foi É raro isso o primeiro, né Sem ofertas Sem ofertas É, não tem muita escolha Só de levantar a mão Então vai pra orca Uhum Frustração dos caras O medo, né, mano Se não se aceita Então É o Iona Acho que vai ter vários, hein, pro Iona Vai, né, o dele é o... É o Hulk lendário, né Ele é o destaque dessa prova, né Todas, caralho Todas, caralho Aí ele é brava Eu acho que ele vai pra avarecer dourado Então quer o que tem mais hype, né Uhum É o avarecer então, né É, exato É É o Asta agora E agora Toca até a música de fundo É A música até dá aquela subida, mano Que é suspense, é Se ele não conseguir essa prova Vai ter que esperar no que vem Eu não sei como é que funciona Pra quem não consegue A gente vai descobrir em breve Se ele realmente não... Sem oferta, velho É É É que ele não tem magia, né, mano Não É difícil, mano Ele se destacou só em uma prova, né Uhum É pros capitão, né Não tem muito benefício de pegar ele Se você for olhar por um ponto, né Assim, pô Eu sou o capitão de um time, tá ligado E o cara não tem magia Você fala É complicado, né É complicado Eu tenho que querer pegar isso É pra força física mesmo, né É Tem um cara que é muito sábio Que ele diz que o coração é o músculo mais forte Você já ouviu essa frase? Sim, claro O brau, né O brabo Uhum Ó, ativou o instinto, ó Tá vendo? Tá emanando energia Uhum E teu apavoro O olhar, velho O olhar do apavoro, mano É ele mesmo É, sente a pressão, neném Ele nem deve tá for a sério, velho Deve só mostrar um pedacinho Uhum Dermendo, né Velho Irmãozinho Vai selecionar o rei mago É um pudim Doce e molinho Mas a tela tá me dando agonia, velho Tá tremendo muito Ah, tá tremendo mesmo Mas eu não ligo, velho Determinação do bicho é brabo, né Aí, ó Recebeu a proposta É, nunca é uma opção Falou que vai deixar Só o pó, né, velho Mano, ponto de cru, né É isso, mano Foi lindo, né Passarinho só de olho É, foi lindo esse campeonato aí Foi lindo Essa prova aí, né 512 candidatos, hein É isso aí, pô Ano que vem você volta É, pelo visto pode ano que vem É, ano que vem É que eu já vou tá com muita experiência, né, mano Que eu já vou tá acostumado com as provas Já vou saber que tem luta É Você viu que ele fala ali Tentem de novo ano que vem Então sua pergunta foi respondida Fica fome Não, não é fome, não Nossa, é É outra parada Ah, ele comeu a cobrinha, né, velho Foi 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 Olha Olha Na rataria, mano Tá Pô Não vai Deus, ele foi Que não queria São insetos Aí, ó Você vê, né Os albutrão As pessoas mal intencionadas É lotada, mano Ah, não tem jeito, né, velho Olha Veneno A cara tá mandando Ó Chegou só a águiazinha ali, ó Águia que é o meu largato, né Uhum Bom susto Cafa Só um sustinho, né É Para, para o rasta Aí você vê que o Yunus se preocupa com a asta, tá ligado Sim, sim Ambos uns se preocupam com o outro, né, velho Com certeza Tem a rivalidade, mas é positiva pros dois lados É isso, mano É isso, é isso Vamos ver que chega mais rápido no topo, né, velho Então Nossa, que papinho interessante, né, velho Então O portal, né Já tá suando Você viu ali, né Tá Tá tremelicando Alguém vai ter que ficar levando ele, velho Vai É, olha lá Não passei alguma É, pelo Pelo jeito que tem magia de teleporte Não são tão Não são tão fáceis não, hein, velho Ou Ele que não é tão zica, né É Não são tão fáceis, né É falar Aí falei fortes, né Pode ser É, mano O Asta tá representando aí, mano Tá Tá encostado ali no barro, você viu, mano É De cara no barro, mano Bás de todos os negros Caraca Massãozona Agora não tá mais sentado no barro, não Massãozona Que ele tá indo É Pronto É, cara Sistema de defesa da casa, né Velho Pisiona a mina ali, mano Bem-vindo ao pior Que recepção calorosa, mano Aham E terminamos com essa recepção calorosa, né Literalmente Pô, tá bem interessante, né, velho, mano É Muito da hora, mano E aí, você tá curtindo? É Yami, né Yami, né É ele mesmo Brava Tô, tô curtindo Tá bacana, tá bacana, hein, mano Vamos ver o que vai vir daí pra frente, né, mano Hum, como certeza, mano Aguardando os próximos EPs Mas é isso, galera Muito obrigado A gente não tá sentindo quieta aqui De coração E valeu Falou Falou A gente não tá sentindo quieta aqui